Eu queria até que você explicasse para as pessoas, porque eu fazia a voz original do Mundo Canibal, que é a diferença entre voz original e a dublagem, porque as pessoas confundem muito, né? Então vamos lá, uma coisa bem didática, assim. A voz original, por exemplo, dublagem, a gente recebe lá uma animação, Bob Esponja. Então tá todo em inglês, aí a gente vai dublar aquilo para português, tudo em cima de uma boca que já está feita, de um ritmo que já está estabelecido, de uma interpretação que já foi definida como vai ser, o perfil de cada personagem, mas já está pronto. A voz original é exatamente o contrário, né? Você grava livremente o teu personagem, você dá a inflexão que você quer, no ritmo que você quer, com a articulação que você quer, e aí os caras desenham em cima da voz. Então é isso que as pessoas ficam espantadas, elas acham que, elas não imaginam que a voz é feita antes do desenho. É muito louco. E eu acho mais, quer dizer, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que deve ser tão difícil para os animadores... Eu também. Fazer, nossa, cara. Porque, não, é desafiador, mas é muito mais rico, pensa bem. Uma coisa é ele desenhar sem ter a escala emocional, outra coisa é ele estar ouvindo a voz, e ele já imaginando o que o personagem vai fazer. Até porque ele tem referência... Muitos dos atores fazem algumas coisas, já viu? Sim. Quando os caras estão fazendo os atores, as vozes... Você, não sei o quê... Eu vi aquela do... Do dragão, do... É, incrível. Benedict Cumberbatch? Exatamente, você viu, cara? Ele andava, tipo, como seria o dragão e tal. Bem louco. É muita droga também, né? Vamos falar a verdade. Brincadeira. Mas, cara, eu acho incrível esse material de voz original, assim. É, eu também acho uma barata. Para criar do zero. É muito... É a rádio novela, que antigamente rádio novela era assim, né? Você com o texto ali e saía cada um interpretando, todo mundo junto ali. Só que a diferença é que vão pôr uma animação em cima daquela interpretação espontânea ali de cada um, né? Porque na dublagem eu tenho que fazer no ritmo em que já está proposto. Eu não posso fazer do meu jeito. Não. Eu tenho que encontrar palavras... Não pode colocar caco, por exemplo. Não precisa bastante. Não, mas caco que eu te falo, porque quando a gente faz voz original, você inventa até bordão. É, o que você quiser. É. Está na sua mão. Ali a gente já pega um projeto meio pronto. É mais ator, né? Você é mais ator quando é voz original. Você tem uma liberdade como se fosse um ator. Você tem uma liberdade muito maior de criação. É, você chega para o diretor e fala. Posso tentar falar desse jeito? Agora imagino que é muito menor na dublagem, que eu nunca fiz, né? É assim, parte do processo já foi feita. Que é essa parte da voz original. Então eu acredito que a gente tem que respeitar o máximo possível aquilo que foi criado. Porque tem ali a concepção do autor, a concepção do diretor, a concepção dos atores, a criação de vozes. Então é meio escroto se o dublador chegar lá e mudar tudo. Mas mudava mais antes, né? Ah, sim. Eu lembro que antes eu comparava. Os Flintstones é completamente diferente. O Flintstones, o... O Barney, não. O Fred era muito diferente, não era? Antigamente existia essa liberdade. Os caras criavam pra caramba. É que tinha também menos dubladores. Então tinha um cara... Tinha alguns, né? O Casarré. Tinha um... Puxa vida, eu estou com medo de esquecer o nome dele. Barreiro. Alguma coisa Barreiro. Esses caras faziam tudo. Só que eles tinham uma versatilidade... Então eles tinham que mudar o original pra ele ir mudando o tipo. Mas era genial. Achavam os caras monstruosos. Hoje, por uma questão de globalização e tal... Antigamente o cara, sei lá, manda o desenho lá pro Brasil e faz aí. Hoje em dia o cara lá de Los Angeles quer ver, quer acompanhar. Quer provar. Eles fazem controle de qualidade. Então tem que ser mais padronizado. O que eu acho que na verdade é certo. É, claro. Porque você respeita a concepção original do cara. Senão vira o samba do criouro do doido, né? Por exemplo, o Bob Esponja. Vamos colocar um exemplo do Bob Esponja. Se eu assistir em todo lugar do mundo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. Mas o que eles se preocupam mais? É o timbre? É a música de como ele fala? O que é mais importante? Acho que é mais o timbre no caso do Bob Esponja. Porque tem muita coisa da musicalidade, às vezes tem a questão da prosódia de cada país, né? Então acho que é mais o timbre do Bob Esponja. Aí tem uns que são muito bons. Eu fiz um outro vídeo também onde eu reagia a vários dubladores de Bob Esponja do mundo. E tem uns que são muito bons. Tipo, muito bom. Mas a minha pergunta é, alguns são mais alegres, alguns são menos alegres? É, tem uns que são meio toscos, meio... É, porque esse tom eu não sei como que eles fazem pra... Tem um que a voz nem é tanto parecida e a voz do Lula Molusco parece mais com a do Bob Esponja. Meu, o que os caras fizeram aí? Mas eu não lembro os países. Mas o timbre é a preocupação maior. É a principal coisa. É. Eu, particularmente, quando eu fiz o teste pro Bob Esponja, eu meio que tentei imitar o cara o máximo que eu conseguia pra eu pegar o papel, né? Pra eu ser escolhido, pra ser aprovado. E aí, se você assistir ali primeira temporada, máximo segunda, você vai ver que a voz é diferente do que eu passei a fazer depois. Porque, pô, teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso... Eu ficava muito preso à voz. E eu queria fazer toda a graça que o personagem tem. dá todas as nuances, enfim. Então, eu fui achando um timbre que me permitia variar mais a interpretação e tal. Não sei se é difícil isso, mas você conseguiria fazer um pouquinho do que era e pra onde foi, pra onde tá agora? Porque era... Se você conseguir escrever, era um pouco mais o quê? Era mais... Eu acho que eu fazia... Puta, eu não vou saber mesmo. Mas eu ia fazer uma coisa mais aqui, assim, na garganta. Não lembro. E aí, depois, veio uma coisa mais pra frente aqui. É bem diferente. É bem diferente. O processo também mudou, então. É onde eu colocava a voz. Porque, cara, ele grita, ele sussurra, ele canta. E aí, às vezes, eu perdia o tipo pra fazer o lance. E aí, eu falei, não, eu preciso achar um jeito. E aí, fui dando uma musicalidade já que era minha, que eu achava que funcionava e tal. Então, eu consegui me libertar um pouco sem perder a característica do personagem. E aí, imagina que os caras gostam pra caramba da... Sim, cara. Graças a Deus. Cara... Eu fui lá pra Los Angeles, fui lá na Nickelodeon, lá em Los Angeles, conheci o elenco. Pô, foi uma experiência, assim, muito legal. Os caras zoaram o Tom Kenny, que é o cara que faz Bob Esponja. Ele é... Meu, o cara é... Fera, ele é... Ele faz mais coisas famosas? Faz um monte de coisa, é respeitadíssimo. Ele que dirige lá, o cara é muito top. E aí, até sacanearam ele lá, porque a gente fez uma brincadeirinha, ele em inglês e em português e tal. E aí, os caras falaram, pô, ele é melhor que você. Falei, pô, quem me dera, o cara é bom demais. Porque tem isso, exatamente o que você falou. Eu tenho um ponto de partida, que é o que ele fez. Ele cria do zero as inflexões. Exatamente. Então, eu acho o cara... Aliás, o elenco inteiro do Bob Esponja americano, eu acho os caras bons demais. Eu acho o conceito... E o conceito todo é genial, né? Sim. De funcionar uma coisa tão maluca, os caras fazerem funcionar, cara. Não, e faz 21 anos, pô, até hoje eu dou risada quando eu tô gravando. 21 anos? É. De Bob Esponja? De Bob Esponja. E os caras... Ah, eu não, achei que era... Não ficaram sem graça, sabe? Eles são criativos. Eu acho um negócio surreal. É claro que o elenco que a gente tem de dublagem do Bob Esponja também é muito bom. Sempre foi muito elogiado, não só pelo público, mas pelo meio, né? O pessoal reconhece que é uma dublagem muito bacana. Mas, assim, eu... Pô, pago um pau, assim, fodido pros caras. Obrigada.